Quero agradecer aqui em primeiro lugar a todos vocês que é inscrito aí no meu canal Recordando o breve oficial, tô chegando aí quase 100 mil inscritos né Resolvi mostrar meus inscritos aí do canal porque é o YouTube a partir do dia 29 Outras pessoas que não mostram os inscritos do canal então vai ter que mostrar, entendeu? Mas eu passei aqui só pra deixar aqui um recado aqui pra todos vocês aí do meu canal Recordando o Brego Oficial Todos vocês aí que me seguem né, todos os cantores aí, agradeço a cada um de vocês Principalmente aqueles que mandam material pra gente E aquele que não manda o material que a gente pega na própria internet e coloca no canal E as vezes a pessoa termina agradecendo A gente fica muito grato, entendeu? Porque a gente não tem permissão pra postar o material e a gente termina colocando no canal Muitos cantores concordam, acham bom que a gente divulgue o trabalho Então isso é gratificante, entendeu? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade pra falar pra todos vocês, todos os cantores né As vezes tem cantores que tem um CD aí pra... Tem cantores que as vezes tem vários CDs Tem... cria o canal do YouTube mas não sabe fazer edição pra o canal, entendeu? Aí eu tenho... eu tenho vontade de divulgar meu trabalho Mas eu não tenho... eu não sei fazer edição de CD pro canal do YouTube Então essas pessoas, se quiserem entrar em contato comigo, o WhatsApp É no caso o WhatsApp meu tá aqui no canal É... o meu WhatsApp é esse aqui ó É qualquer hora que vocês entrarem em contato comigo eu respondo Isso aqui é o WhatsApp do canal No caso aqui quando eu coloco um CD no meu canal eu coloco assim Em caso de desacordo com o vídeo Envio um WhatsApp para o canal Que é esse número aqui Então caso quando a gente coloca um CD de uma pessoa que a gente não tem permissão pra colocar O cantor não mandou Então entre em contato comigo aqui que a gente remove imediatamente Não precisa dar strike no canal não A divertência no canal por causa que a gente colocou um vídeo sem permissão não, entendeu? A gente quando coloca, a gente coloca É porque a gente gosta do conteúdo E porque a gente coloca também com intenção É de ajudar o artista, entendeu? Ajudar o canal, ajudar o artista Porque a gente gosta também do conteúdo, entendeu? Então entre em contato com a gente que a gente remove E aqueles que cantores muitos aí, né? Que tem canal Ah, eu tenho meu canal Eu gostaria de botar meu material todo no meu canal Mas eu não sei, entendeu? Pode entrar em contato comigo aqui Pelo esse número de WhatsApp aqui E se quiser a gente faz, né? A gente faz a edição do CD completo Faz a edição aí de um clipe Aí manda tudo direitinho Eu faço e eu mando pra vocês aí E vocês vai e coloca no canal de vocês Caso não queira mandar a senha do canal É pra gente entrar no canal e colocar o vídeo, entendeu? A gente faz e a gente cobra um precinho aí Mais ou menos que dá pra É pra qualquer um pagar, entendeu? A gente faz um precinho bom aí na edição aí De CD completo É de vídeo de qualquer É... Trabalho que a gente puder fazer Pra colocar aí no canal de vocês Caso vocês não souberem Então, eu trabalho aqui com informática Eu faço vários serviços aqui Então, pra mim fazer um vídeo Pra meu canal eu faço muito simples Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço No caso, eu coloquei esse CD desse Eu coloquei esse CD desse rapaz aqui Achei aí no Super Musgro Eu não conheço ele, né? Mas, qualquer coisa Se ele não gostou Que eu coloquei aqui no meu canal Pode entrar em contato comigo Que pelo WhatsApp eu removo, entendeu? Então, eu faço a edição assim Pra meu canal Eu coloco É... Sempre eu gostei de fazer assim Coloco o tipo da... Da capa e o selo Agora, tem gente que coloca só a capa É no... É no formato aqui É de tela cheia Pra o canal do YouTube Que eu faço a edição Ela fica assim Tela cheia pra o canal do YouTube Tanto... É no canal do YouTube Como numa TV de 50, 60, 75 Vai... Vai pegar cheia Entendeu? Tela cheia Não vai ficar aqueles negócios Aquelas beiradas pretas Vai ser tela cheia Então, eu faço desse jeito Pra meu canal Mas, caso vocês queiram Que seja diferente A pessoa que queira Entrar em contato com a gente Quer que a gente faz uma arte diferente A gente coloca só a capa também Aqui na frente Só a capa, só do CD Ou pode colocar uma capa E criar mais algumas coisinhas Entendeu? Colocar número de telefone Algumas coisinhas que quiser A gente cria A gente coloca na arte Entendeu? A pessoa diz mais ou menos Como é que quer que a gente Que a gente faz Eu acho mais chato É porque tem canturas Que entram em contato com a gente Manda um material Pede pra gente fazer uma capa Aí depois fica com aquela exigência Ah, desse jeito aqui não tá bom Entendeu? Então eu prefiro Quando eu baixo um CD E faço a minha arte do meu jeito Que eu coloquei Fiz a minha arte do meu jeito Nem que não seja a capa original Fiz do meu jeito Tá bom pra meu canal Então É desse jeito que vai ficar Mas a pessoa pode entrar em contato com a gente E dizer Ah, eu quero que faça a arte assim A gente faz Aí a gente faz a montagem do CD completo E a gente envia Pro artista Pro cantor E o cantor vai e coloca no canal dele No caso ele não sabe fazer Aí vai a edição de CD completo Eu no caso aqui É como eu falei Eu fiz essa arte aqui Desse rapaz aí Tela cheia Essa arte aí Eu faço Num programa aqui de foto E depois eu termino de concluir É aqui no Nesse programa de foto aqui Que é o Fotoscape Aí eu crio a arte lá Eu venho aqui no Fotoscape Aí eu venho aqui em menu É nova foto E aqui de padrão Para o canal do YouTube É 1280x720 É que fica no caso Desse formato aqui Tela cheia Entendeu? Então eu faço aqui no É no Fotoscape Aqui No caso quando a pessoa instala O Fotoscape Não fica esse valor Aqui de 1280x720 Então a gente vai Aqui e faz E é dito aqui 1280x720 E aqui coloca 720x720 Que é o tamanho Tela cheia Para o canal do YouTube Aí Ok Aqui pode escolher uma cor Se quiser Se não quiser Pode deixar branco Mesmo Só para ver A tela No caso aqui Cliquei É esse branco Aqui todinho Então no caso Quando a gente vai fazer Uma arte Você pode Ou pegar a capa Ou pegar uma capa De um CD Vou pegar aqui Uma capa De qualquer CD Aqui No caso Ou pegar uma capa De um CD E você selecionar Por todo o círculo Aí Desse branco Aí Que é a tela cheia Essa metragem Que eu falei Aí para o canal Do YouTube Caso se a pessoa Não queira fazer Alguma arte Mais do que A capa Pode colocar Simplesmente A capa Assim E salvar Que já é tela cheia Para o canal Do YouTube Entendeu Agora caso A pessoa Queira colocar Mais uma foto Querer editar Mais alguma coisa Aqui Digitar Aí pode Colocar mais Alguma coisa Na arte Entendeu Então dá para fazer Aqui dá para mim fazer Qualquer jeito Que a pessoa pedir Para mim fazer Então Essa Dimensão aqui Do Photoscape Essa dimensão aqui É de 1280 Para 720 E fica tela cheia Para o canal do YouTube Não fica aquela Sobrando beirada preta Entendeu Então Aí eu vou aqui Eu uso esse programa Aqui do Windows Move Make Tem gente que faz Aí no Camtasia Só que eu faço No Windows Move Make Porque esse programa Eu acho ele muito rápido Para fazer a conversão Então quando eu faço A arte lá E as músicas Já está lá Tudo no jeito De eu fazer a edição Para meu canal Eu só venho aqui Em imagem Aqui em imagem Eu seleciono a capa Aí depois Da capa selecionada Aqui dentro do programa Eu venho aqui Seleciono o áudio Aqui no caso Eu coloquei só 6 músicas Que desse CD Que está no meu canal Ele está completo Aqui eu só coloquei 6 músicas Só para me dar uma demonstração Aí eu clico aqui Seleciono aqui no teclado Todas as 6 músicas E adiciono Aí aqui Tem a opção De arrastar a capa E colocar aqui embaixo Ou fazer Selecionar tudo E adicionar com direito do mouse Clicar com direito do mouse Adicionar A linha de rolagem Aqui onde a gente vai fazer a edição Aí no caso As músicas Estão aqui embaixo Ela termina Aqui No caso Vai sair 6 músicas Se fosse mais Seria Ia Mais longo Aí a gente Pegar a capa Que arrasta Até o final das músicas Só que nesse programa Que a gente tem que arrastar E soltar Cada 3 segundos Arrastou 3 segundos Solta Porque senão O programa que trava Fica azul Aí tem que Fechar o programa E abrir de novo Então quando a gente faz Um CD Vamos supor Que ele tiver 20 músicas É obrigado A pessoa arrastar Até o final Não Eu tenho esse vídeo E essa dica No meu canal de dicas Tem várias dicas Então quando a pessoa Ver que já chegou Na metade Arrastou aqui do CD Clica com o direito do mouse Copiar Clica com o direito do mouse De novo E colar Por que? Porque vai colar O resto A metade do CD Vai colar Não precisa arrastar Até o final Então quando chegar Aqui no final Vai ver Aqui no caso O CD terminou Aqui Caso fosse o CD Completo Terminou aqui A capa Eu colei Passou Do CD Então se passou Aí o que é que tem que fazer É só Arrastar aqui Clicar aqui Arrastar E colocar no finalzinho Do CD Pra quando Terminar O CD Não ficar passando a capa Sem o áudio Entendeu? Então é assim que eu faço E depois De feito tudo isso É só clicar aqui Salvar no computador Dar o título Aí pro CD No caso Colocaria o nome do artista O nome do artista O CD completo E só clicaria aqui Em avançar E clicaria aqui Avançar Aqui no caso Aí o programa Vai fazer a conversão E vai salvar Na pasta de vídeos Aí do computador Então esse programa Que é o programa Que eu faço a edição Pra meu canal do Youtube Eu uso o formato Se o CD Estiver em formato De MP3 Eu transformo ele No formato de Wave Porque o Wave É um formato Mais forte E tem uma qualidade Boa Entendeu? E esse programa Aqui ele é bom Porque ele não perde A qualidade Nem das músicas E nem a qualidade Da capa Fica uma qualidade Boa Então esse programa Que eu faço Ele converte muito rápido Um CD Demora no mínimo De 5 minutos A 10 Depende do tanto De música Então gente Era isso Queria passar Para vocês Caso Tem alguém Que Tenha um canal Tem seus conteúdos Suas músicas Só que não coloca no canal Porque não sabe Fazer edição Então eu faço edição Nesse programa Windows Usa esse programa Para fazer a montagem Do Photoscape E depois eu coloco Aqui no canal Aqui está Com o CD completo Aqui Esse lá Eu estava explicando Eram só 6 músicas Mas aqui está o CD completo Esse rapaz Então é isso gente Agradeço a cada um de vocês Que é inscrito No meu canal Eu perdi a monetização Desse canal Pela Uma quarta vez O Youtube fala Que é conteúdo Reutilizado Mas eu Continuo trilhando O meu caminho Eu não desisto não Se eu perdi Quatro vezes A monetização Quem sabe Eu posso Recuperar E se eu não recuperar Eu estou trabalhando Outro canal Que é de conteúdo Meu mesmo Então se é conteúdo Meu É mais garantido Entendeu Mas eu jamais Vou desistir Do meu canal De música E aquele que Já tiver interesse Também de enviar Aí seu material Para a gente Estar Aí divulgando Aqui no canal Pode entrar em contato Comigo Que eu faço a edição E coloco no meu canal E não cobro nenhum centavo Agora se vocês Querem que a gente Faz A edição Aí para É o canal De vocês Aí A gente faz A gente cobra Aí um preço Bom A gente faz A edição Do CD completo Envia para vocês E vocês colocam Aí no canal De vocês Aí Beleza Então era essa Minha dica de hoje É se vocês gostou Deixe seu joinha Se inscreva No meu canal E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto